Diz pra mim que você tava com saudade do bonde dos thrillers. Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu vou falar sobre A Corrente, escrito pelo Adrian McKinty e publicado pelo grupo Editorial Record. Caso você fique interessado, eu vou deixar o link pra compra na descrição e se você gosta de livros de suspense, este quadro é pra você. Falar de thriller sempre é um pouquinho difícil, né? Porque a gente não pode entregar a trama inteira, então não se preocupe, porque esse vídeo não tem spoiler. Mas o que eu gostei mais ainda aqui no A Corrente é porque eu acho que as resoluções, elas não são tanto o foco, assim, se você vai descobrir, se você não vai descobrir, e sim todo o desenvolvimento, toda a atenção. E é um livro que é a parte que eu mais gostei e que tem muita ação também. O Adrian, meu xará aqui, é irlandês, autor de dezenas de livros de suspense, premiados, traduzidos, não sei pra quantos idiomas. E esse aqui é o primeiro publicado no Brasil, eu não conhecia, mas logo aqui a gente vê todo um peso elogiadíssimo, o Dennis Lehane, que amo com meu coração. Tem Stephen King aqui na frente com frases de impacto. Eu costumo gostar de tudo que o Stephen King gosta, e com esse aqui não foi diferente. Primeiro que a premissa de A Corrente, ela é até que bem simples, mas ao mesmo tempo é muito desgraçadora. Se liga, a Rachel deixa sua filha, a Kylie, que tem 13 anos de idade, no ponto de ônibus escolar. E beleza, a menina vai pegar o ônibus, foi pro colégio, ela vai ali, seguindo com a vida dela, tá na estrada, e de repente toca o celular da Rachel, um número desconhecido, uma voz de uma mulher, dizendo, sequestrei a sua filha. E também fala que nada de ruim vai acontecer com a Kylie, desde que a Rachel siga todas as regras da corrente. Simplesmente pra Rachel ver a filha de novo, ela teria que pagar um resgate e sequestrar outra criança. Essa mulher que liga pra Rachel também teve o filho sequestrado, então a única maneira dela ter de volta, de não matarem o filho dela, é sequestrando outra criança, que no caso foi a Kylie. Assim como a Rachel vai precisar encontrar uma nova vítima, sequestrar, falar a mesma coisa pra família dela, fazer com que eles sequestrem outra criança, senão a Kylie morre. Uma baita analogia pra qualquer sistema social que a gente é inserido, que a gente vive, né? Enfim. E eu gosto muito dessa vibe que configura o que é ser vítima, o que é ser criminoso, sabe? Além de pensar sobre limites humanos, até onde a gente pode ir. Eu fiquei pensando como seria se eu tivesse que lidar com essa treta aí. E por isso que eu mencionei no começo, eu até digo que o lance da corrente, quem são, por que deste plano doentio, são coisas que ficam em segundo plano, porque todo o percurso de desenvolvimento é muito maior. A corrente bota o terror, muito cruel, sempre anônima. Eles também entram em contato por telefone ali, pra dar umas ordens mais diretas, sempre com vozes distorcidas eletronicamente. E é bizarro, porque eles parecem ter um controle sobre tudo que a pessoa está fazendo, pra onde ela tá indo, pra quem ela tá ligando. Isso tudo é apresentado muito rápido aqui pra gente, não é nenhum spoiler, é tipo nas primeiras páginas. Daí nisso, confesso que eu fiquei ligeiramente preocupada como o autor ia fazer isso tudo durar ao longo de 377 páginas. Mas Adrian, sabe o que faz? E ele meio que quebra a narrativa, então a partir da página 220, eu acho, a gente tem uma segunda parte. Uma coisa que eu preciso comentar é que eu senti algumas facilidades no sentido humano mesmo, o que acabou me fazendo pensar que talvez a gente funcione muito na base da porrada. Porque depois que ligaram pra Rachel, ela simplesmente agiu. Eu fiquei pensando, será que eu teria um baque, não ia conseguir sair do lugar? Ou se ia assumir tudo da minha frente, eu só ia agir? E falando em agir, como eu mencionei também, é um livro que tem muita ação, uma leitura eletrizante. Eu sempre quis falar isso sobre um thriller. De fato, meu momento chegou. Ele desenvolve bem histórias paralelas ali, faz aquele pano de fundo. Ao mesmo tempo que eu não me afeiçoei por nenhum personagem. Apesar de dar uma torcidinha aqui, torcidinha ali, mas não me afeiçoei. Achei legal compartilhar isso pra mostrar como a história funciona e desenrola independente disso. A grande cena, assim, já próxima aos momentos finais, assim, é uma delícia, é uma cena de ação. O próprio auge é realmente muito boa, cresceu demais e me fez ter vontade de assistir a cena. E glória a Deus que, de acordo com a orelha, o direito à adaptação cinematográfica foi adquirido pela Paramount Pictures. Olha ali, hein, Paramount? Indicação pro meu bônus de favorito, se você estiver procurando um thriller, um livro que tome toda a sua atenção, toda a sua vida, né, até você terminar, indico fortemente um livro de thriller com ação. Meu Deus, que delícia! Espero que vocês tenham gostado. O link pra compra tá aqui na descrição. Por favor, me deixem indicações de outros thrillers também, porque eu tô sempre à procura. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima! Tchau!